Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Música Não há garantias na vida, certo? Mas há uma garantia. Se você não agir, não haverá nenhum resultado. O único resultado será que você não conseguiu nada. Você não conseguiu o que queria. Muitas pessoas pensam que o fracasso é um retrocesso. Não, não é. O fracasso é um passo à frente. Toda vez que você falha, aprende algo com isso. Deus ganha algo com isso. Eu quero que você olhe para a sua vida agora e pense em algo que é importante para você. Algo que dá à sua vida um senso de valor. Pense em algo que você gostaria de ter ou algo que gostaria de criar para você, sua família ou para o mundo. Não se preocupe em como você fará isso. Isso virá. E onde você está agora? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? O que dá à sua vida uma sensação de satisfação? Uma sensação de alegria? Ainda tem um sonho? Eu tenho um sonho. Eu tenho vários sonhos. Você tem a capacidade de fazer coisas que nem consegue imaginar. Você tem talentos e habilidades que você nem começou a buscar ainda. Fácil não é uma opção. É uma vida difícil. Nosso medo mais profundo não é o fato de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da média. Somos poderosos além da média. As subidas mais difíceis sempre levam as melhores vistas. Vai valer a pena no final. E se você mostrar o que é feito as pessoas certas aparecerão em sua vida. Você não será um lobo solitário. Você tem qualidades que poucos podem admirar porque a maioria não possui. Você tem força que poucos conseguem entender porque a maioria nunca experimentou. Esse vídeo é para vocês. Para todos vocês que estão lutando batalhas sozinhos. para todos vocês que estão indo contra a corrente lutando contra os opositores vocês nasceram para se destacar. E se você tem que ver. Para todos vocês sejam bem e se você tem que ver. Mais que um vírus é a ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Como lidar com a rejeição e a falta de merecimento? Como dizer não? Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades? Como se conectar com suas realizações mais importantes? Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena, fizemos nossa parte. Nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado. De R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si e prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí